A Justiça grega aceita extraditar para a Turquia três militares que estariam envolvidos na tentativa de golpe militar em julho. Um dia antes, o mesmo tribunal tinha decidido não extraditar outros três militares e defendeu que as vidas deles estariam em perigo. A decisão final, no entanto, cabe ao Supremo Tribunal de Justiça. Stavrula Tomara, advogada dos homens que poderão ser extraditados, diz que estes se encontram muito cansados e que estão deprimidos. Não acham justo permanecerem detidos e alguns deles, diz Tomara, começaram a perder a esperança. Duas decisões diferentes relativas a casos muito semelhantes. Em dois dias, os juízes em funções na segunda e terça-feira não eram os mesmos. O caso é, no entanto, o embaraço para a diplomacia grega que anseia manter boas relações com a Turquia, porque precisa de Ankara para controlar os migrantes e refugiados que continuam a chegar às costas helénicas. Depois da tentativa de golpe de Estado Militar na Turquia, oito militares encontraram refúgio na Grécia. Todos dizem estar inocentes.